Se eu fugir e sair por aí na noitada me acabando de rir Se eu disser que não ligo, não digo que fico, só vou aprontar É que eu sombo direitinho, assim bem miúdinho, você não sabe acompanhar Vou arrancar sua saia e pôr no meu cabide só pra perdurar Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar Se eu sumir nos lugares, nos bares, esquinas e ninguém me encontrar E se me virem sambando até de madrugada e você for até lá É que eu mando direitinho, assim bem miúdinho, sei que você vai gostar Vou arrancar tua blusa e pôr no meu cabide só pra pendurar Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar Chega de fazer fumaça, te contar vantagem, quero ver chegar junto pra me juntar Me fazer sentir vazia, me apertado por palma, me fazendo suar Quero um beijo sem tréguas, quero sete mil léguas sem descansar Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar